Música Kardel Russo Inang Aman ato controla o Ancira Romáximo, rodifou educação familiar. Situação tentativa ao mesílio no instabilidade nebea contese e a semana rua Icusne, causa-se acto grupo desconhecido sirenian e a nebea parte de segurança, resiste a vítima mortal e da noci recelo que é tan canegrave. Relaciona-se a situação, arcebispo arque do cese metropolitano Adili, Dom Verzilio, cardeário do Carmo da Silva, estebe, russo beinan Amancira ato controla o Ancira Romáximo, nofo educação familiar e da nebea adequado, rodifita acontecimento inesperado. Dom Verzilio, russo, sociedade, liulifu ensai a Sira, ato haló reflexão, ida, ia tempo, quaresma, né, tambaima barak triste, o ato Sira nebea acontece, ia fulankotok. Taneu, a cara que tu apela filha falida, né, bai, ia, inan Amancira, inan Amancira. Talabara, e tamo moço confronto, Sira, que nem acontece a você. Acontece a hoje, labarik Sira. O silabara, que Sira, mais jovem, Sira, Tama. E o anjira, o atinacene, labela, resolveu, yona, e kushmai, ta loriba saída. Loriba, iha, come essa onda, loriba, loriba, iha, ato, o confronto, loriba, tudamalo, bakumalo, e kushmai, halakam emane vida, né, sané. Né, doni, filha fali, ha, karakato, iha, tem bukarejma, né, kushu filha fali, ba, inan Amancira, ato, inan Amancira, ato, inan Amanideida, rola, filha fali, conciência, né, papel, educação, inan Amancira, nian. Papel, educação, inan Amancira, nian, ato, hatene, taumatan, hatene, bolo, atenção, ba, uan Sira, hatene, derram ba, uan Sira, ato, batene, ten saída, ma, ten gehalo, saída, ma, ten gehalo, saída, ma, ten gehalo. Tamida, né, ito, outro, sempre, de hangatak, famíliha, ma, knuk, ba, sociedade, famíliha, ma, knuk, ba, iha, nação, ida. Detun, konei, famíliha, lara, ma, ka, educação, batene, na educação, ida, hatene, respeita, malo. Tu ir kardeal, acto sira na acontece, tambalanha, tu comunica, ação, ida, nebedia, que entreparte roto, non, nian, russo, basou, vencer, ato, adocan, u si, odio, no, viggança, un, no, abo, tu, si, problema. Jónico Vicente, Joel Sarmento, Jemen.